O Dia do Trabalho movimentou o Centro de Campinas. Representantes de centrais sindicais se reuniram hoje para comemorar a data e reivindicar direitos. As ruas da região central de Campinas foram tomadas pela cor vermelha da Central Única dos Trabalhadores para comemorar o dia 1º de maio. Com bandeiras nas mãos, participaram do evento cerca de 2 mil pessoas, segundo a coordenação do movimento. Integraram a passeata diversas organizações sociais e sindicatos de diversas categorias. Vários sindicatos, sindicatos de outras centrais também estão juntos, os movimentos de segmentos, ou seja, todas as forças políticas da cidade estão participando desse 1º de maio. Os integrantes do movimento usaram ainda um caixão para simbolizar o enterro do projeto de lei 4.330, que prevê a terceirização das vagas de emprego. O documento está em votação no Senado. Ter prorrogado a votação da PL, para nós já foi uma luta. É claro que para nós conseguir avançar, nós temos que muito mais estarmos organizados e vai depender da nossa capacidade de mobilização. Para o diretor do Sindicato dos Petroleiros, a participação da comunidade no movimento, realizado neste 1º de maio, demonstra a vontade de mudança e de melhorias para a classe trabalhadora. O dia do trabalhador é dia mesmo dele colocar sua camiseta vermelha, vir para a rua, fazer um protesto, um ato pacífico, que é isso que a sociedade espera, né, dos trabalhadores organizados. Pense e responda. Você tem medo do seu chefe? De falar algo que acha que ele está fazendo errado? Saiba que você não está sozinho. Uma pesquisa mostrou que 90% dos funcionários têm receio de reportar condutas antiéticas dos chefes ou problemas no trabalho. O medo de retaliações é o principal motivo. Por aqui as reuniões são diárias. Além de discutir projetos, os funcionários têm liberdade para expor problemas internos ou pessoais. Nesta agência, o ambiente permite relações saudáveis. Gestores e funcionários participam de encontros para juntos enfrentarem todas as dificuldades. A gente constrói uma relação com os colaboradores para eles terem mais maturidade para lidar com os problemas. É uma chave para a gente conseguir enfrentá-los e sempre achar uma solução de enfrentamento desses problemas que saia bom para os dois lados, né. É dessa forma que a agência evita problemas que possam interferir no desempenho, tanto dos colaboradores quanto da empresa. Mas a realidade é bem diferente em outras organizações. Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada, em parceria com o Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia da Unicamp, revelou que 90% dos 812 entrevistados não reportariam condutas antiéticas no ambiente de trabalho. Isso porque, segundo a pesquisa, 97% têm medo de sofrer represálias e 94% acreditam que nenhuma medida corretiva seja tomada. A falta de treinamento ou de conhecimento dos gestores contribui para a realidade apontada pela pesquisa. Além disso, o estudo revelou que 92% dos entrevistados não denunciam atitudes antiéticas, por exemplo, porque não confiam nos mecanismos oferecidos pelas empresas. A questão é, o processo, ele tem que ter credibilidade e as pessoas não estão acreditando que ele funcione. Mas os mecanismos, eu conheço, eu trabalhei em empresa que tinha esse tipo de mecanismo e ele funciona assim. Normalmente é uma empresa independente que faz, que administra toda essa questão das condutas não éticas e eles funcionam bem, de uma forma geral. O problema vai além de atitudes antiéticas. Quando condutas desse tipo não são reportadas, a reputação da empresa pode sofrer com as consequências. A imagem dela diante da sociedade, dos principais interessados, que são os stakeholders, e inclusive afeta até a lucratividade dessa empresa. Por exemplo, o que a gente tem visto aí na mídia, a questão, por exemplo, do escândalo da Petrobras, é bem uma questão de... e nós sabemos que eles têm o mecanismo para reportar condutas não éticas, e por que as pessoas, mesmo sabendo, por muito tempo não reportaram? E daqui a pouco, bebidas estão mais caras a partir de hoje. Confira o porquê no próximo bloco. E aí